Ae, vamos aqui iniciar a segunda live aqui do Genshin Impact, o jogo que eu estou jogando aqui na plataforma no PC. Eu tinha feito a minha primeira live aquele dia lá, mas eu não sabia como ter salvo a live aqui na Twitch. Eu sou meio novato ainda na plataforma ainda, mas vamos ver como que vai ser aqui né, gravando aqui uma gameplay aqui do jogo aqui. Esse jogo aqui é muito bonito né cara, para ser um jogo assim, de mundo aberto né, ficou bem incrível aqui a Mihoyo ter feito esse jogo. Eu lembro que eu conheço a Mihoyo pelo seu Genshin Impact né, que ela tinha feito na época. Eu joguei um pouco né, mas não cheguei a jogar muito longe não, o Genshin Impact, mas eu jogo o Genshin há um bom tempo. Só dei uma parada um tempo ali sem jogar ele né, que fazia maior tempo que eu não brincava aqui no Genshin. Que tava meio sem tempo aí no trabalho e as coisas, aí eu fiquei um tempo parado do Genshin aí. Ainda falta um... e continuar o modo história para... para poder fazer um... perdi vários eventos né, esses eventos aqui eu não posso fazer ó, que tem que ir lá para fazer a missão do... a fuga de Ritou né. E para liberar isso aqui eu tenho que ir lá para ir na Zuma, eu não fui para ir na Zuma ainda. É aquele dia da live lá, quando eu fiz a minha primeira live, eu testei a personagem né. Até tentei fazer umas oração lá para tentar tirar ela, mas não tem sorte não. A minha maior sorte foi o Zong aqui que eu tirei na época lá. O Zong aqui é um... de look né... Eu consegui tirar eles na sorte ainda. Foi minha maior sorte aqui. Esse jogo tem um gráfico muito bonito né cara, olha. Eu adoro jogo assim de mundo aberto, de exploração assim, poder explorar né. Então esse jogo ficou muito bom por isso. Mas acho que eu vou começar fazendo as missões diárias para depois continuar o modo história né. Deixa eu ver aqui as diárias, tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, são quatro né. E a outra tá aqui, eu vou pegar as mais fáceis primeiro para adiantar. Quero ver se eu consigo continuar o modo história né. Continuar no modo história para avançar aí, porque senão eu estou perdendo muito evento. E os eventos que eu fazia né. Agora sem evento é foda. Olha aqui ó. Tem gente que usa aquela outra menininha lá, com o nome dela. A caçadora lá, como que chama. Essa aqui é a minha personagem mais fortinha, como se bem ia dizer né, a Fitcho. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui também. Os meus personagens eu nem mostrei né. O meu Zong né, que é o meu principal que eu gosto mais. Aí é a minha das minhas mais fortes né. A Fitcho, essa baixinha aqui eu sofri para conseguir pegar ela, mas consegui. Eu gastei mais de 65 orações para poder pegar ela. Mas valeu a pena ser uma personagem top para fazer compras. Aí essa aqui é a minha personagem que eu também gosto muito de elemento água né, a Mono. Uma das mais top. Se for ver, é uma das minhas personagens 5 estrelas mais fortes que eu tenho. Porque eu consigo tirar ela duas vezes lá. Aí eu consegui fazer essa primeira constelação dela aqui ó. A C1 dela né. Com sorte né. Aí um dia eu consegui tirar esse carinha aqui também né, o Xiao. 5 estrelas também. Aí eu deixei ele no level 80. Aí eu tirei também o Tata né. Tartalha, eu chamei ele de Tata. Ele é fortinho, mas ainda tem que terminar de fazer a build de artefato aqui. Tudo para poder fazer uns combos mais monstruosos com ele. E aqui está o Diluc né. O Diluc também foi um dos mais fortudos que eu tirei. Eu tirei ele junto com o Banner do Zong na época. Foi a minha maior sorte nesse game foi ele. Esse aqui é a Rosário né, a Rosa. Também gosto demais dela também, o elemento de ela. A Diona né. Teve um evento lá que eu consegui pegar uma Diona lá. É isso. Aqui é o personagem principal né, que a gente escolhe no modo história mesmo. Só que eu achei ele bem estranho. Eu podia ter pegado a personagem feminina que é mais... Eu acho ela mais bonita né. Essa aqui é uma das mais fortes também, porque a constelação dela está completa. Está tudo constelação Z completa, muito forte. O que manda é fazer umas builds de arma e artefato. Ainda não fiz nada, está tudo cru ainda. Não tem nada ainda, nem armamento eu tenho direito não. A Ning, a Ning eu acho bonita também, é um personagem top. Tinha que fazer essa aqui para o level 80 também. Eu acho massa Beidou também, os personagens de elemento eletro né, choque. Essa eu gosto demais também, eu considero uma dos personagens também mais legais também. A Lisa. Aqui é a Barbara. Essa roupinha que eu peguei nela foi naquele evento daquela vez que deram lá. Ela só viu para pegar a roupinha lá, mas consegui pegar. Peguei a roupa dela para mim e para uma amiga minha também. Ela estava sem PC na época, ela pediu para mim fazer o evento. Eu fiz para ela também. A Feia. O personagem também é forte, eu gostei da novidade dela. A Xiangling né. Também foi uma das personagens de fogo mais fortes que eu tinha no começo, quando eu comecei a jogar, eu estava investindo muito nela. Até ganhar o de Luke e os outros personagens, mas eu investi bastante nela também. Ainda os artefatos também estão meio quebrados, não tem muita coisa boa ainda. Tem que mexer muito nas builds dos personagens. Na sucrose. Ainda também tem que dar um grade nela, ainda está level 60. Olha o Zé do Picolé, o Shang-Yung lá. O Zézinho do Picolé também. Foi um dos personagens de gelo que eu comecei também. Mas ainda está na sucrose, então eu não mexi muito. Agora essa menininha aqui lembra muito o Naruto, a Temari né. Ela lembra um pouco o Temari do Naruto. Até o estilo de roupa assim, você lembra um pouco do Naruto. Se bem que o jogo é focado no estilo anime né. Olha o Beni. O Beni. Coitado azarado. Aí o Kaia, né. Esse aqui é o personagem de foco que a gente ganha no modo história normal. Um Razer. Esse Razer eu acho que eu comprei na loja, só que eu também nem mexi muito nisso. Xing Kill, esse aqui é o riquinho né. Eu joguei um pouquinho com ele, achei bacana também. E nossa querida Amber né, que a gente começa o jogo com ela já. Quando a gente inicia o jogo, a gente vai pegar uma. Também é bacana. Esse daí são meus personagens, só que ainda tem que trabalhar muito aí nas builds. Até no Zong aqui eu tinha que melhorar muito esses artefatos dele aqui pra melhorar o dano, as coisas. A arma também. Deixa eu ver, não é fortalecer, deixa eu ver aqui não, não é refinar não. É substituir. Muita gente fala que essa arma aqui é melhor pra ele né. É lá, após obter uma arma elemental. Normal, os ataques descarregados causam dano. Então essa aqui eu acho que é mais aconselhável pra ele. Se for ver bem né. Essa daqui. Hum, mas eu vou ficar com essa aqui por enquanto aí. Mas o certo mesmo na build lá, eu vejo o povo usando, eles recomendam usar essa lança aqui. Mas tem que mexer certo depois pra ver como é que vai ser né. A ideia aí. Vai ficar da hora ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui ó, a missão tá aqui atrás de mim. Eu gosto de cuzão, porque ele tem aquele negócio do escudo lá, ajuda pra caramba né. Aqui ó, só eu já caí com a lança na cabeça do bichão, é que esse bicho que é o mais chato né. A gente já usa pra fazer o combo né. Cadê nossa machinha? Tá, tá, tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. É, tá, tá. Que fogo falar. Me dá uma mechiga na build. Não da phrases. É. Tem um gumbum básico. Pode dar pra ultrachar o nome. Aquele é um choque com ele da cidade, só que o foco eu acho mesmo. Eu não quero carregando o cara dele. o 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 continuar a história essa daqui eu liberei mas não joguei ainda tem que jogar também essas duas aqui também não joguei até essas daqui do lado não mexer ainda eu vou pegar isso aqui ó o 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